E começa agora o nosso Top 5! E em quinto lugar, lhes apresento o Best Pander jogando com seu cancerzinho maroto, o Cyclops. Geral do time inimigo partindo pra cima dele, ele deu um dibre ali em todo mundo, já levou a carry. Geral partindo pra cima dele ali, só que o time deu uma bela separada. Nisso, cara, quem pagou o pato foi o Gord. Chegando ali um pouco atrasado a Natalya e o Tank. E ele vai pra lá, ele vai pra cá, o Leodovato consegue me pegar, rapaz, olha o seu Natalya a vida. Ô bicho Mino, já soltou a fumaça, foi pra cima dele, ele deu aquele dibaroto. Mas oi, agora tá chegando o Frank, segurou o boizinho ali, isso e puxa a rédea, puxa a rédea do menino. O Cyclops partiu pra cima e o Mino foi pra vala. Quando nasceu, parça, abortado, foi-se pra vala. Em quarto lugar. Uma play aí do cara da chuvinha, é isso mesmo, produção? O nick do cara é da chuvinha, enfim, né? Ele ligou, foda-se ali, jogando de Iritel o Tank maroto, moleque. Triple kill sem pestanejar. Partiu pra cima dos inimigos e só flechada. Savage. Em terceiro lugar. Eis que agora vem uma play aí do Gossen, né, velho? O cara da FDL, o Snacks. Ele dando aquele teleporte maroto, vai pra lá, vai pra cá, jogou a Kunai ali, levou o Gossen do time inimigo. Já deu aquela flechadinha, já puxou as Kunai dele ali, tá pensando que tá no Naruto. Tá dando uns tapas ali no popote do Zask. Jogou a Kunai, parça. A gente sabe que quando joga da Kunai, é caixa, caixa pra cima deles. E este aí foi um fodendo maniac. Em segundo lugar. Eis que a play agora é do Rayabusa, moleque. Ele já ou tá ali, ó, mandando os inimigos pra vala. Já mandou um. Tá sim, dando um tapa no Gossen. Jogou ali a sombrinha dele, um tapinha. Double kill. Eis que o time inimigo já não sabe o que fazer. E a Furi passando ali, bem mais ou menos, entendeu? O cara já tá no level 14, parça. Só foi matar. O triple kill pra cima deles. Utou. Já levou os meninos. Matou o Harley. Vai pegar o Savage. Não vai, vai ou não vai, vai ou não vai. E vai em primeiro lugar. Eis que temos aqui agora uma linda jogada de Alcurt. Do Satrax. Do Satrax. Sei lá, o nick do cara, velho. O carrinho dando aquele passeio baroto pelo mapa. Rapaz, o seu chapéuzinho vermelho vai pegar todo mundo de cuesta, cara. O Moscoff foi pra vala que nem viu, velho. Ele foi pra cima do time inimigo ali. Ele tava com o Imortal, né, cara? E cada ataque básico do bicho é um dano maroto, velho. Olha o que o menino fez, cara. Ele foi pra cima da Freya ali. A Freya que é um soldado muito poderoso. Mas assim, nem teve conhecimento da Freya. E acabou fazendo um regaço do time inimigo. E agora só faltou aí o Pandinha, né? Lógico que o cara não ia aguentar. E sarrafo nele, velho. E é isso que ele pega o Savage. Então, bem, galera. Esse foi o nosso primeiro Top 5 aqui no canal do Búfilo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, cara, senta o like aí. E compartilha o vídeo para pelo menos um amiguinho. Para ajudar no crescimento do canal. E você aí de casa tá querendo participar do nosso Top 5, né, danado? Sabe o que você faz? Aí na descrição, velho, tem o meu e-mail. Beleza? Pega a sua jogada, grava bonitinho. E manda aí pelo meu e-mail, firmeza? Não manda pelo WhatsApp, galera. Manda pelo e-mail através do Google Drive. Ou você upa no Foreshare. Enfim, upa a sua Play em algum site. E me manda o link aí para download através do meu e-mail, firmeza? Eu irei analisar. E para mim, para mim, os cinco melhores vão aqui participar do nosso Top 5, firmeza? Então, galera, vou ficando por aqui. Beijo na bunda, lambidas e tchau!